Se você cansa livremente e você quer saber de dicas para poder estudar inglês para a VUNESP, então vem nesse vídeo que eu vou te dar algumas. A VUNESP, que é o vestibular que tem entrada para a UNESP, tem geralmente algumas questões de inglês que vão ser até muito numéricas. É muito provavelmente que você vai ter pelo menos de 10 a 15 questões de inglês para você poder responder. Uma outra coisa interessante é que geralmente eles colocam alguns outros tipos de assunto, como por exemplo, alguma coisa de matemática, alguma coisa de história, de sociologia, alguma coisa de geografia, para você responder junto. Então, manjar além dos outros assuntos e do que você já está ajudando pode te ajudar. Porém, algumas estruturas do inglês também podem te ajudar a você conseguir as informações necessárias do seu texto. Vamos para três dicas do que você pode estudar de inglês especificamente. O uso de IT e TODAY é uma coisa que pode te ajudar muito, pois a tradução desses dois podem confundir muito para você poder falar de ele, ela, ou de eles, elas, e até alguma coisa como se fosse o neutro. Então, uma coisa interessante de você poder saber ele é quando você consegue retomar algum tipo de informação ou apresentar. Então, como é difícil fazer a tradução dessas duas palavras, é uma palavra que pode aparecer nas suas questões e você conseguir fazer uma interpretação melhor do que aparece no texto. Um outro estudo interessante é o uso de relative pronouns, ou seja, aqueles WHs de what, when, where, who, whom, whose, que você pode fazer o uso e saber o que está fazendo uma informação diante de alguma coisa. Então, o uso de relative pronouns é uma coisa que pode aparecer nos seus textos e pode te ajudar a você conseguir saber que informação que está sendo apresentada ou retomada. O último é o uso de comparativos. Então, tem comparativo de superioridade, tem comparativo de inferioridade, tem comparativo de igualdade. Saber esses tipos de estrutura pode te ajudar a entender o que está acontecendo quando você vê aquela informação e aqueles dois seres. Então, saber a ordem, saber como funciona, saber como se configura pode te ajudar a ganhar alguns pontos na hora de responder as questões. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas para você poder estudar para a Vunesp. Se você tem alguma outra sugestão do que você quer ver de Vunesp, se esse tipo de vídeo é interessante, então não deixe de escrever aqui nos comentários para eu poder saber e trazer para vocês esse tipo de conteúdo. Então, se você ainda esqueceu alguma das coisas que eu falei nesse vídeo, está na descrição também para poder você conseguir ver e também já está pertinho do se inscrever e de deixar uma curtida para poder saber se vocês gostaram e se esse conteúdo é relevante. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela notícia de vocês e... A Falda? Você conseguiu se inscrever para a Vunesp? Está com dificuldade para poder se inscrever. O vídeo já acabou, mas eu já volto. Não, não, não. Não, não, não.